De Monte Santo Baio, Cacá Pedreiro, oficial do youtuber, construindo sonho, inscreva-se e compartilhe Olá pessoal, seja bem-vindo aí no meu canal Cacá Pedreiro, com mais um vídeo aí pra você aprender a fazer aí na sua casa Você que tá desempregado, através aí dos meus vídeos você aprender e ter uma profissão Essa é a essência do meu canal, quando eu resolvi fazer esse canal, eu resolvi pensando em vocês Que eu tô vendo aí cada dia as pessoas tendo dificuldade de pagar um profissional E muita gente também aí desempregada querendo aprender uma profissão E com certeza aí vocês assistindo meu vídeo, você vai ser um grande profissional Esse sempre é o objetivo do meu canal, por isso que eu sempre peço vocês, vocês assistirem meus vídeos Até o fim, que eu passo o máximo do meu conhecimento pra vocês, pra vocês aprenderem Então hoje aqui na pauta, a gente vai mostrar aí todo o porcelanato que a gente já fez aí na casa Os rodapé, todos os acabamentos pra vocês verem aí o nosso trabalho É como eu sempre falo pra você, o meu lema é construindo o som Então eu gosto de construir o som das pessoas, ver as pessoas felizes Então eu fico muito feliz também aí Então tá aí, ó E quero passar uma dica pra você, você que vai começar aí sua casa É colocar porcelanato ou cerâmica Ou você que ainda vai construir, quando você for construir aí, ó Você vai fazer tudo no mesmo alinhamento Então aqui eu não usei nem afastador e nem nivelador Então tá aí, tem como, a gente fez bem juntinho aí, ó Porcelanato Então eu peguei o alimento aqui, ó, da sala Eu comecei na sala Passei pra esse corredor aqui, ó Do corredor, levei o mesmo alinhamento pro quarto Depois levei pra esse outro quarto aqui E por último a gente fez aquela cozinha ali Peguei no alinhamento da sala, ó Como tá aí o nosso trabalho Bem feito Tá aqui, ó O acabamento tá aqui na parede arredondada Aí como ficou o nosso trabalho Os acabamentos aqui, ó Tudo em 45 graus Tem a gente aí ensinando pra você E é sempre esse aí o meu objetivo Aqui, ó, tá o quarto Ficou muito bonito o quarto aí com rodapé Esse porcelanato, ele é 100% polido Você vê o brilho que ele tá indo Porque ele tá sujo Quando eu limpar aí Ele ainda fica mais brilhando aí E aqui, ó Nas caixas da porta Ficam esses lugarzinhos aqui Que é da alisagem aqui Que a gente vai colocar aí na porta A gente vai ensinar aí você Colocar em 45 graus aí a alisagem A gente vai ensinar a colocar a porta Invernizar Tem muitos vídeos bacanas ainda Pra gente fazer aí dessa casa E aqui, ó, você vê, ó O alimento do quarto aqui Indo lá pro outro quarto, ó Tudo alinhadinho, tudo perfeito Sempre é isso aí que eu quero passar pra você Tá aí o quarto, ó Com a parede arredondada Eu ensinei você colocar porcelanato Ensinei você fazer o rodapé Ensinei que você colocar o rodapé aqui, ó Na parede arredondada Que não é a mesma coisa E tá aí o nosso trabalho, ó Tudo alinhadinho E passar outra dica pra você, ó O rodapé é você fazer No mesmo alinhamento, ó Do porcelanato do chão, ó Tá aí o nosso acabamento, ó Aí na parede arredondada Como tá aí, ó O nosso trabalho E passar outra dica aí pra você Você reajuntar Com reajunto epóxi Porque é um reajunto aí muito bom E não se solta Que você for reajuntar aí Com os outros reajuntos Futuramente se solta aí Então a gente vai gravar a vida aí Ensinando você Como trabalhar aí com epóxi Como você fazer aí O seu reajunto com reajunto epóxi E você que tá vendo esse vídeo Não é inscrito aí no canal Se inscreva Compartilhe sempre aí meu vídeo Com seus amigos Deixa um like aí nesse vídeo Qualquer dúvida Deixa aí no comentário Com certeza quando eu tiver um tempo aí Eu vou responder vocês Com o maior carinho E vocês também ativarem o sininho Pra quando eu postar um vídeo Você já receber aí Primeira mão Quando você me faz uma pergunta Que eu lhe responder Você já vai ver aí A pergunta na mesma hora Então É fundamental vocês Ativarem o sininho aí Você que não conhece o canal A gente tá com vídeo aí Toda terça E sexta-feira A partir das 18 horas E no domingo A partir das 14 horas Então são três vídeos aí Por semana Vou tentar o máximo Levar meu conhecimento aí Pra vocês Pra vocês Aprender Que esse canal aqui Foi feito pra você aprender Então por isso que eu sempre falo aí Assista o vídeo Até o fim Que vocês sempre Vão aprender a fazer tudo Com perfeição E com qualidade Então tá aqui ó O acabamento em 45 graus Tá aqui nessa coluna Eu fiz aqui esse acabamento É dois centímetros e meio Fiz em 45 graus Então você vê aí É todo o nosso trabalho Então é bom você Sempre se forçar Pra fazer um acabamento perfeito Que é aí Onde você Vai ganhar nome E jamais vai faltar Serviço pra você Eu lhe digo Com experiência Eu já tenho aí 22 anos na área Da construção civil Nunca fico um dia parado Por quê? Porque eu sempre Tento fazer uma coisa Bem feita e com qualidade Tá aí a cozinha Cozinha bonitona Tem um forro aqui A gente ensinando aí Tem a gente colocando A ceranca ali na parede Tem a gente fazendo esse barcão aqui Só falta pedra de marma A gente colocar aí no barcão Que a gente depois Vai gravar o vídeo Ensinando pra você E tá aí a cozinha Essa cozinha é uma cozinha Grande Falta a gente colocar Com os pedaços aqui Que a gente vai colocar aí Essa cozinha Ela é 10 por 3,5 Uma cozinha aí Muito grande mesmo E ficou muito bonita aí Olha como ficou aí Nosso trabalho Ficou muito bonito mesmo Fiquei muito feliz Aqui a pedra de marma Que eu coloquei aqui na porta E aqui É o banheiro aí Bonitão Banheiro chique demais Aqui no Vitor Fiz o acabamento aí Em 45 graus Sempre eu tento fazer Os acabamentos Com 45 graus Que quando as pessoas Vêem um trabalho como esse É que vai ver o profissional Que a pessoa é Como eu sempre falo pra você Nunca fala que você É um grande profissional Deixe o seu trabalho em si Falar pra você Que você Que as pessoas Vai ver E vai ver que você É um grande profissional As pessoas que tem que dizer Então tá aí Tem vários vídeos A gente ensinando A gente colocando o piso Ensinando a fazer Esses acabamentos aqui Então tá aí Fazendo o forro aqui Do banheiro E tá aí Nosso trabalho Bem feito Um trabalho aí Perfeito O porcelanato Como tá aí Toda alinhada Você vai a distância Da cozinha Pra Passar E o porcelanato Tá aí Toda alinhada A gente agora Vai começar aqui Colocar a seranca Aqui Na garagem Autoderrapante E a gente vai ensinar Passa a passo Pra você E já passando Pra você Aqui vai ter uma pedra de marmo Muitos profissionais Já colocam A pedra de marmo Eu já não faço assim Eu coloco Primeiro A seranca Ou porcelanato Dos dois lados Pra eu poder colocar a pedra Pra ela ficar no mesmo alinhamento Porque Se você colocar antes Pode acontecer De ela ficar ou alta Ou baixa Então Eu só coloco Na hora que eu termino tudo E a gente vai ensinar Pra você Você colocar a pedra de marmo Aqui O dono Resolveu Agora colocar a pedra de marmo Daqui Até lá E a gente vai Cortar aí Com a maquita E a gente vai colocar A pedra de marmo E a gente vai ensinar Passa a passo Pra você E eu vou começar Aqui agora Colocar o piso Aí Autoderrapante E a gente vai ensinar Pra você Então Muito obrigado mesmo Por você ter assistido Esse vídeo Fica aí todo mundo Com a paz de Deus Que Deus abençoe A cada um de vocês E até o próximo vídeo Assim se Deus me permitir Apoio 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 Em Cansanção Bahia Mas moraria Vilas Boas O melhor preço E o melhor acabamento Cantanal Materiais de construção Qualidade E o menor preço Da região Em Cansanção Bahia E o menor preço